vai usar alto direto da atlântica motos começando com tudo esse mês de março todo lado da rafa aqui vai dar uma boa notícia pra você que está acompanhando a gente não tem ainda nenhum veículo tá querendo deixar de andar a pé deixar de andar de ônibus então venha garantir a sua ronda aqui na atlântica se você comprar um veículo é uma ronda até 175 cilindrados a isenção do ipv agora é lei não é isso isso mesmo edson que era bom conseguiu ficar ainda melhor você cliente que vai adquirir seu primeiro veículo você consegue conquistar o ipv a totalmente grátis pois é um plano do governo do estado mas pra isso tem que seguir algumas regrinhas como por exemplo não tem nenhum outro veículo no seu nome se a motocicleta só primeiro seu primeiro veículo e além disso ter uma motocicleta é comprar uma motocicleta nacional de até 175 cilindrados a ronda tem várias opções essa daqui é uma delas certeza a atlântica motos tem a partir da pop 110 da pop 110 a linha 170 bróis são diversos modelos tem contato já temos opções a pronta entrega pois é então aproveita essa facilidade da isenção do ipv a além disso nesse mês ó tá de volta o sucesso faixa de 500 reais você financiando qualquer modelo da ronda pelo banco ronda não é isso isso mesmo a promoção mais pedida voltou né mês do março mês do consumidor então atlântica motos está aí com muita facilidade comprou sua moto financiada pelo banco ronda válsia de 500 reais para utilizar na nossa boutique com capacete produtos de segurança e sem contar que vem uma novidade aí é de então pode contar além do válsia tem facilidade na entrada isso isso mesmo durante todo mês de março você pode parcelar sua entrada em até 18 vezes nos cartões de crédito muito bom e você minha amiga motociclista claro no mês de março é mesmo consumidor mas também é mesmo da mulher né próxima quarta-feira de internacional da mulher também tem facilidades aqui na frente com certeza pra você motociclista pra você mulher apaixonada por ronda dá uma passadinha aqui na atlântica motos e vem conferir as condições especiais para você muito legal mas o contudo na atlântica motos a isenção do pp a bolsa de 500 reais facilidade na entrada e muito mais 93 25 0571 chama atlântica bem na loja